Temos mais uma ação agora, o homem é preso na praia Formosa na 13, em Aracaju, suspeito de cometer assaltos. Acompanhe conosco, bronca na tela. Policiais da Rádio Patrulha acabam de trazer aqui para a central de flagrantes um homem que praticou um assalto na Praia Formosa. Este homem estava com uma pistola de dois canos e abordou uma pessoa que estava com uma bike no calçadão da Praia Formosa. Tomou a bicicleta, mas bem próximo estava um policial da Rádio Patrulha, a paisana, que viu tudo. E aí ele enquadrou o marginal, o assaltante, e chamou o pessoal desta guarnição aqui da Rádio Patrulha, que imediatamente compareceu, aliás, a sede da Rádio Patrulha fica bem próximo do local onde o elemento praticou o assalto. Mas deu azar, deu azar porque o policial, a paisana, estava fazendo a sua caminhada lá na Praia Formosa, viu tudo. E aí passou a mensagem para o pessoal da Rádio Patrulha e, felizmente, o marginal foi trazido para a central de flagrantes. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. Valeu, meu amigo Douglas Magalhães. No momento que nós estávamos apresentando a outra matéria, você ouviu um sinal de telefone aí no ar? É o nosso telespectador que está ligando, interagindo conosco. Coronel, a nossa programação é interativa. Nós temos um número que atende ao nosso telespectador no nosso departamento de jornalismo, que funciona praticamente 24 horas hoje com a internet. Coloca esse número na tela aí, o coronel vai comentar já a situação. Esse telefone aí, eu faço questão porque hoje nós temos a nossa vida integrada aí 100% na internet. E está aqui, ó, 996520105. Esse telefone, a senhora conta o que está acontecendo, o senhor conta o que está acontecendo aí no seu bairro e pauta o nosso departamento de jornalismo, tanto na capital como no interior. E é importante lembrar também que toda a nossa programação, nesse momento, nós estamos transmitindo ao vivo no Facebook e depois a nossa programação sobe no nosso canal do YouTube, onde você acompanha todos os nossos comentários, todas as nossas matérias, 24 horas no ar. Coronel Yunis. Cláudio, nós estamos vivendo esse momento de pandemia que a gente imaginava que a malandragem estivesse em suas residências também. Mas a realidade é outra. O trânsito dessas pessoas na rua e o cometimento de crimes, principalmente em desfavor de empresários que têm seus estabelecimentos fechados. E agora, mais do que nunca, a população precisa se unir na seguinte situação. Aqueles que estejam presenciando a ação de um meliante, tentando estourar um estabelecimento, arrombar um estabelecimento comercial ou qualquer outro fato, ligue para a polícia, colabore com a segurança de toda a população. Se toda a população agir de forma unificada, vai facilitar as atividades da polícia e vai fazer com que essas pessoas que estejam se aproveitando no momento de pandemia possam ser presas e retiradas de circulação. Então, eu acho que é o momento da união de todas as pessoas nesse sentido. Colaborar e ligue para 190 se estiver vendo o cometimento de algum crime.